E nessa manhã do dia 24 de março nós estamos aqui na rua da cidadania do bairro Pinheirinho onde acontece o segundo dia da vacinação, a vacinação para os idosos, pessoas acima de 60 anos onde contra a gripe influenza e também H1N1. Um ponto foi montado aqui na quadra de esporte, aqui na rua da cidadania do bairro Pinheirinho e muitos idosos nessa manhã já fazendo aqui essa vacina. Notamos aqui que foi demarcado o chão para que tenha uma distância, cada um mantém uma distância de praticamente 2 metros e o pessoal aí então nessa manhã já tomando a vacina aqui na rua da cidadania do bairro Pinheirinho em Curitiba e vários outros locais também acontecendo essa vacina nessa manhã. E a rádio curitibana.com trazendo para vocês as informações diretamente aqui do bairro Pinheirinho em Curitiba ao Cinebeira para a rádio curitibana.com. Em todo lugar com você.